Sejam muito bem-vindos meus amigos do signo de Capricórnio, tudo bem com vocês? Tomara que sim! Eu sou Água Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal, intuitiva, para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou AVENUS no signo de Capricórnio. Desde já te convido a se inscrever nesse canal, peço que você curta, comente e compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas e a gente possa crescer junto. Temos a meta dos 10 mil inscritos para bater e eu conto com você com muita gratidão. Vou deixar na tela o meu contato para a leitura particular, caso você sinta essa necessidade, informo que a minha agenda está aberta. Capricórnio, essa é uma leitura atemporal, ela passa a valer a partir do momento que você chegou aqui nesse vídeo, também é geral e coletiva, não vai ressoar com todo mundo, eu peço que você pegue apenas o que ressoar. O restante liberta para o universo que pode servir para uma outra pessoa. Gratidão, vamos iniciar aqui. Se sentir no coração, dê uma olhadinha nos seus signos fortes no mapa para ver se alcança maior ressonância. Tara do ocho para o signo de Capricórnio, por favor. Viagem, mais uma energia. Por favor. Muita energia, não tem como. Projeções. Eu estou sentindo, tem algo que vocês estão planejando fazer. Tem alguma coisa que vocês estão planejando fazer. Que é como se a oportunidade para isso surgisse muito rápido. Apego ao passado. Mais uma energia. Capricórnio. Possibilidades. Capricórnio do céu. Aqui é como se tivesse um... Caminhos abertos para você. Para uma coisa que você sempre sonhou. Você sempre imaginou. Sempre se imaginou nessa situação. Mas no momento que ela surge... Sabe aquela coisa que surge assim de sopetão na sua vida? Parece que você já tinha esquecido. E aí, bah. A oportunidade bate na sua porta. Só que aqui você tem possibilidades. Possibilidade de ficar ou ir. Viajar ou não. Pode ser algo para outra cidade. E tem alguma coisa que está te prendendo. Alguma coisa voltada ao seu emocional. Então é isso que pesa nessa balança. Se eu vou ou não para uma nova cidade. Começar essa oportunidade em outro lugar. É alguma coisa que vocês sonhavam. Mas tem alguma coisa que está impedindo vocês voltando a apegos emocionais. Mais energias, por favor. Sete de ouros, paciência. Eu estou sentindo que vocês precisam ter uma paciência aqui com vocês. Para ter uma cura interior a respeito de algo. E aqui, essa energia de sete de ouros. Eu vejo que dentro de uma oportunidade, você consegue se curar emocionalmente também. Ao se dedicar a alguma coisa nova. Mais uma energia. O louco. O fardo. Vou pedir mais uma energia. Mais uma, por favor. Os enamorados. A energia está fechando nas escolhas, né Capri? Está focando aqui em algumas escolhas que você precisa fazer. Tem alguém, algo, alguma situação. Pode ter um rompimento. Pode ter se finalizado. Vocês não estão aceitando isso. É como se tivesse uma esperança dentro de vocês. De que a pessoa amada retorne. De que o trabalho antigo te recontrate. Alguma coisa desse tipo. É como se tivesse alguma coisa desmoronada. Ruptura. Energia da torre. Mas vocês ainda não conseguiram se contentar. Não conseguiram se conformar com isso. E aí o destino envia para você uma nova possibilidade. Caminhos abertos. Os caminhos se abrem. Mas Capricórnio parece que fica ali estagnado. Sem conseguir fazer uma escolha. Aqui aparece a escolha dos enamorados como se fosse entre a razão e o coração. Mas aqui eu não sinto que seja algo tão difícil. Porque eu não sinto aqui uma reciprocidade. Eu sinto uma falta de medo de arriscar. É como se você tivesse medo de arriscar em algo novo. A energia do louco aqui vem como bobo. Então ele vai todo bobo. Ele vai inocente para um novo caminho. Simplesmente curtindo aquilo. Aceitando e curtindo aquilo. Sem muitas cobranças. Capricórnio também. Eu sei que Capricórnio não gosta de estabilidade. Mas também de um pouco de aventura. Mostra que é um novo caminho. Onde vocês vão começar a estabelecer ali algo mais sólido. Mas uma nova escalada. Embora vocês estejam cansados. A energia do fardo. É um novo horizonte para vocês. Aqui tem alguém te apontando. Um novo horizonte. E uma oportunidade de ir para águas mais tranquilas. Talvez vocês estejam apegados. Sabe aquela energia um pouco tóxica? De um apego emocional excessivo. E uma insuficiência. Como se você não se sentisse autossuficiente. Muito forte para aqueles apegos emocionais. A instabilidade muito grande emocional. E isso está reverberando em outra coisa. Pode ser que tenha alguma coisa desmoronada na sua vida Capricórnio. Que até pode ser na vida financeira. Mas que tinha ali um teu emocional grande para você. E parece que não há nova possibilidade. Talvez você precise começar tudo de novo. Isso já te deixa enfadado. Só de imaginar. Tudo de novo. Mas é momento o momento. A paciência. Tem as fases da lua para você plantar. E observar o tempo certo da colheita. Então aqui tem uma possibilidade. De você refazer. Reconstruir a sua vida financeira. Emocional. Para muitos emocional também. Porque aqui ó. Fecha com os enamorados. Que pode ser você conhecendo uma nova pessoa. Te tirando esse fardo. Do que você viveu no passado. De alguém que te magoou. E que te trouxe apegos para a sua vida. Então pode ser que ao se lançar em uma nova aventura. Você encontre a sua cura emocional. Até mesmo uma nova conexão também. Para algumas pessoas. Mas vamos ver aqui com o tarot. O que é que o tarot tem a nos falar a respeito disso tudo. Eu quero aproveitar esse momento. Para indicar a vocês a sua leitura musical. Que eu vou deixar aqui no card. É uma leitura onde a gente usa a música. Como parte do oráculo. É tudo com ressonância. Não tem nada escolhido. A música a gente sorteia. Pede ao universo a sincronicidade. Então pode ser que você goste. É uma leitura muito interessante. E a música de vocês foi por enquanto. Do Renato Russo. Dá uma olhada lá. Que você pode gostar muito dessa leitura. E pode te trazer aí sentimentos de nostalgia. Lembranças, recordações. E uma mensagem complementar a essa. Vou deixar aqui no card para você ir lá. Gratidão. Recados dados. Vamos lá para o tarot. Para o signo de Capricórnio. O que é que está acontecendo. Nova aventura para o signo de Capricórnio. Nova oportunidade. Olha aqui. Vocês estão estagnados. Plantados que nem um dois de paus. E aqui essa energia fala de vocês realmente entediados. E também quando você... É como se você estivesse tão parado. Aprisionado num sentimento. Que aqui tem algo. Uma porta se abrindo para você. Mas você não está querendo ver. Você não está querendo aceitar. Né? Não é nem uma questão de querer. Nem é uma questão de querer. Porque eu vejo vocês aqui em projeções. Perdão, gente. Pode ser que essa porta que se abre seja algo que você sonhou muito. Mas essa projeção também voltada ao passado. Bem lembrado aqui, né? Pode ser vocês imaginando coisas. Instabilidade emocional. Essa instabilidade emocional pode estar te prejudicando. Em aceitar novas possibilidades. Que vão melhorar a sua vida financeira, material. Ou até mesmo de conexões. Como eu te falei. Pode ser que num novo momento. Numa viagem. Num novo local. Você conheça alguém que te cure. Mas aqui você está muito preso ainda, ó. Imaginando. Projetando. A energia das projeções. Do imaginário, né? Por causa da sua inconstância. Por causa da sua sensibilidade emocional. No momento. Pode ser que vocês estejam vivendo aí um três de espadas. Um momento. Término. Separação. A energia do isolamento glacial. Onde há uma ruptura. Seja ela de um trabalho. Você sai de um local, né? Encerra o contrato. Seja de uma finalização. De um casamento. De um relacionamento estável. E isso está trazendo para vocês inconstância. Nesse momento que vocês estão tão imaginativos. Numa coisa que talvez aqui eu não vejo reciprocidade. Eu não vejo aqui possibilidade de retorno. Pelo menos não nessa energia aqui. Não estou decretando nada. Mas você pode estar ficando alheio a novas oportunidades. Que se abrem para você. Se recusando a enxergar aqui. Mais energias, por favor. Signo de Capricórnio. Gratidão, universo. Oito de Paus. Vem rápido para vocês. Talvez exija de vocês também uma mudança rápida. Quando eu falo em rapidez do oito de Paus. Energia do fogo. Vocês saírem dessa energia fria. Uma energia fria. De ó. Sabe? Ó céus, ó vida. Não. Ação. Agora exige de mim que eu haja. Que eu tome uma decisão. Uma atitude. É esse caminho ou aquele. Novas possibilidades. Agora eu vou enfrentar isso. Eu vou me atirar. Eu vou me jogar. Né? No novo. Para que vocês consigam se manifestar aqui. Para alguma coisa que vai trazer aí, ó. Prosperidade para a sua vida também. Abundância. Rainha de Espadas. Vocês. Racionalizando. Pode ser que vocês estejam lidando com signos de ar. Gêmeos, Libra ou Aquária. Dois de Espadas. Dúvidas. Agora essas dúvidas vêm para o mental. Ai Capricórnio. Vocês com dúvidas na cabeça de vocês. E essas dúvidas são engraçadas, né? Porque. Tá na cara. Muitas vezes tá na cara que você deve inovar. Você deve aceitar. Você deve sair dessa energia. Mas você fica. Será? Olha. Ai tem uma oportunidade que é divina. Você tá ali. Rainha de Espadas. Porque. Né? Aqui você tem escolhas entre a razão e o coração. Mas você tá ali. Ai quando você racionaliza demais. Será que é isso? Aquilo? E começa a pesar demais aqui. Gente. Ai você leva esse. Essa inconstância mental. Que já é emocional. Primeiro gera. Sino emocional. Ai o emocional. Já te traz dúvidas. Será que eu vou? Se eu for. Eu não vou ver mais essa pessoa. Se eu for. Ah. Mas é um local novo. Eu vou ter que começar tudo de novo. Paciência? Paciência? Três de Ouros. Três de Ouros. Pode ser uma oportunidade aqui de um bom trabalho. De vocês terem trabalho e reconhecimento. Um trabalho alinhado com o que vocês querem. Com o que vocês gostam. Que vai tirar vocês de um fardo. Sendo um trabalho novo. Pra quem aí perdeu o trabalho. Pra quem foi uma energia de desligamento de uma empresa. Tem uma nova oportunidade de você se alinhar com algo que você tem um talento natural. Que você pode lapidar. Que você vai ser reconhecido por isso. Então assim. Nada é por acaso. Se uma porta se fechou pra você. Capricórnio. Outra muito melhor tá abrindo. Não é um ganhar dinheiro apenas por ganhar dinheiro. Pelo dinheiro. É pela sua competência. É aquilo que te faz feliz. É aquilo que você tem talento. Nasceu pra fazer. E que possivelmente. E com certeza. Consequentemente. Por você ter uma habilidade natural. Na base da repetição. Você vai alcançar o sucesso. E o reconhecimento. Tanto financeiro. Quanto de pessoas ao seu redor. Entendendo que você é bom no que você faz. Energia de vocês. Energia do diabo. Gente. Que energia é essa? Condicionamento. Vocês estão se condicionando. Vocês estão se condicionando aqui. Ó. Energia da estrela. Quer dizer. É uma oportunidade divina pra vocês. Vocês aqui estão em uma energia de auto sabotagem. Vocês estão se condicionando. A esperar algo. Uma energia muito passiva. Eu estou esperando. Aquela pessoa. Decidir se ela quer voltar pra mim. No relacionamento. Eu estou esperando. Aquela empresa. Que eu fiz a entrevista ali. Aquela empresa dos meus sonhos. Me responder. Então você está se condicionando. A espera. Enquanto isso. Você está perdendo novas oportunidades. Então. Você precisa. De meditação. Se interiorizar melhor. E ver o que a sua voz interior fala. Porque aqui. Aqui não cai uma carta que fala da sua espiritualidade. Falando. Não. Fica nessa energia aí. Se defende nisso aí. Porque isso é divino. É isso. É essa espera que você tem que fazer. Pra você receber o que é seu. Aqui eu não estou sentindo isso. Aqui eu estou sentindo vocês teimosos numa energia. Que não está fluindo. E deixando de seguir um novo caminho. Uma nova oportunidade. Porque pensando que é um novo começo. Talvez vocês tenham se dedicado a algo. Tenham iniciado algo. Talvez seja algo dentro de uma carreira que você escolheu. E essa oportunidade nova em outra carreira. Mas a espiritualidade está falando que essa nova oportunidade. É o que te alinha com o seu propósito. É o que você tem em talento. Então tem uma questão de teimosia. Tem uma questão de teimosia muito grande aqui. A energia do diabo. Você pode estar se obsediando. Se auto-obsediando. Aqui essa energia. E defendendo uma coisa que você acredita. E defende com garras e dentes. Mas que é pura teimosia. Que não está te levando a lugar nenhum. Há muitos disso aqui já tem bastante tempo. Pode ser um relacionamento que não está dando em nada. E não vai pra frente. Vocês estão insistindo ali. Tanto que tem energia do fardo. Gente, é o momento de vocês olharem pra frente. É o momento de vocês irem pra águas mais tranquilas. Dez de espadas. É o momento de fechar esse ciclo. Iniciar um novo ciclo. Um novo ciclo dentro de algo que vai te levar pro seu propósito. Que vai te alinhar. Que vai te trazer prosperidade, abundância e reconhecimento no futuro. Então aqui é o momento de vocês deixarem algumas coisas. Alguns apegos. Principalmente emocionais aí do seu passado. Pra que você consiga enxergar essas oportunidades. Porque quando uma porta se fecha. Duas se abrem. Ou mais. Aqui você tem energia de possibilidades pra você escolher. Mas você tá muito focado em algo que não tá te trazendo mais abundância. Ok Capricórnio. É isso que eu tenho pra vocês. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo. Desejo ótimos dias. Ótimas resoluções. Fiquem todos com Deus. E até a próxima leitura. Gratidão. E aí E aí Obrigado.